O TEMPO É CURTO Mensagem por Robert Murray Machine Doutrina A brevidade do tempo deve fazer com que os crentes fiquem à vontade para todas as coisas debaixo do sol. A brevidade do tempo, isso é verdade em dois aspectos. Uma lição extraída disso, os crentes devem ficar à vontade para tudo aqui na Terra. Os crentes devem olhar para tudo à luz da eternidade. Não valoriza nada mais do que você fará então. Sente-se livre para os objetos, tristezas, alegrias, ocupações deste mundo, pois você logo deve trocá-los por realidades eternas. O tempo que um crente tem para viver neste mundo é muito curto. Nestas palavras está, primeiro, uma declaração feita. O tempo é curto e, novamente, este mundo em sua forma atual está passando. O tempo a ser gasto neste mundo é muito curto. É apenas uma polegada de tempo, uma curta meia hora. Em muito pouco tempo tudo estará acabado. Tudo que está aqui está mudando. As próprias colinas estão desmoronando. O rosto mais bonito está murchando. As roupas mais finas apodrecem e decaem. Este mundo em sua forma atual está passando. O que quero dizer, irmãos, é que o tempo é curto. De agora em diante, os que têm esposas devem viver como se não as tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que são felizes como se não fossem. Aqueles que compram algo como se não fosse deles para guardar. Aqueles que usam as coisas do mundo como se não estivessem absurtos nelas. Pois este mundo em sua forma atual está passando. 1 Coríntios 7, 29 a 31. A vida inteira é muito curta. Do berço a sepultura é apenas uma curta jornada. A duração de nossos dias é de setenta anos, ou oitenta se tivermos forças. Mas a duração deles é apenas angústia e tristeza. Pois eles passam rapidamente e nós voamos para longe. Salmo 90, verso 10. Os homens têm vida curta, como a grama. Toda carne é como a erva. E os ricos e belos são como a flor do campo, um pouco mais belos e delicados. A grama murcha, a flor murcha, porque o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Isaías 40, verso 7. Pois qual é a sua vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Tiago 4, 14. Você sabe com que rapidez a lançadeira de um tecelão voa? Mas sua vida voa mais rapidamente. Meus dias são mais rápidos do que a lançadeira de um tecelão. Jó 7, 6. Meus dias são mais rápidos do que um corredor. Eles passam como os navios velozes, como a águia que corre para a presa. Jó 9, 25, 26. A metade dos homens morre antes dos vinte anos. Mesmo quando os homens viviam por muitas centenas de anos, era apenas uma vida curta, um momento comparado à eternidade. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você não pode ser muito gentil, muito gentil, muito amoroso com os pais que Deus lhe deu, mas seja como se não tivesse nenhum. Pais, amem seus filhos e criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor, mas sintam que o tempo é curto. Eles são apenas um empréstimo do Senhor. Não fique surpreso se ele os aceitar. Tenha grande estima por seus ministros com amor pelo bem de seu trabalho, mas seja como se você não tivesse nenhum. Apoie-se inteiramente em Cristo como se você nunca tivesse visto ou ouvido um ministro. Seus anos estão contados. Para muitos, este é o último ano que verão neste mundo. Muitos celebrarão seu próximo ano novo em glória. A doença está agora no corpo de muitos de vocês, o que os colocará no pó. Seu túmulo já está marcado. Em pouco tempo, você estará deitado quieto lá. Sim, queridos irmãos, o tempo é curto. O tempo que resta está todo contado. Todos vocês que me ouvem têm seus sábados contados, o número de sermões que devem ouvir. A última já está definida. Muito do nosso tempo já passou. A maioria dos crentes passou seus primeiros dias a serviço do pecado. Muitos que me ouviram deram seus melhores dias ao pecado e ao mundo. Muitos entre vocês têm apenas os coxos, os dilacerados e os doentes para dar a Deus. Todos vocês podem ver o passado como um sono, como uma história contada. O tempo desde que vim entre vocês me parece apenas um sonho. Fique à vontade com os objetos mais queridos deste mundo. De agora em diante, aqueles que têm esposas devem viver como se não tivessem nenhuma. O casamento é honroso para todos. Os maridos devem amar as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Assim devem os homens amar as suas esposas como a seus próprios corpos. Ainda assim, não deve ser idolatria. Um crente casado deveria ser, em alguns aspectos, como se não fosse casado, como se não tivesse esposa. O crente deve aprender com isso a se deixar levar por todas as coisas debaixo do sol. Rutherford diz, Quando ela ansiava por morrer, por ser livre do pecado, perguntaram-lhe o que seria de seu filho. Ela respondeu, Deus cuidará disso. Pertence a ele. Ele cuidará disso. Brainerd menciona o exemplo de uma mulher que, após sua conversão, se resignou à vontade divina nos pontos mais delicados. E se Deus tirasse seu marido de você? Como você acha que suportaria isso? Ela respondeu, Ele pertence a Deus e não a mim. Ele pode fazer com ele exatamente o que quiser. O tempo de continuidade deste mundo é curto. O fim de todas as coisas está próximo. A moda deste mundo passa. Um crente está em uma torre de vigia. As coisas presentes estão abaixo de seus pés. As coisas eternas estão diante de seus olhos. Um pouco, irmãos, e o dia da graça terminará. Pregação e oração serão feitas. Em breve desistiremos de lutar com um mundo incrédulo. Em breve o número de crentes estará completo e o céu se abrirá sobre nossas cabeças e Cristo virá. Seu grito de despedida foi, Certamente venho em breve. Então veremos aquele a quem, não tendo visto, amamos. Mais um pouco e estaremos diante do grande trono branco. Um pouco e os ímpios não existirão. Os veremos indo para o castigo eterno. Um pouco e a obra da eternidade será iniciada. Seremos como ele. Nós o veremos dia e noite em seu templo. Cantaremos um novo cântico, Sem pecado e sem cansaço para todos sempre. Daqui a pouco, irmãos, tudo isso será realidade. O tempo é curto. Você chora por aqueles que morreram por causa do Senhor? Ah, há motivos mais profundos para chorar aqui. E ainda assim o tempo é curto quando tudo isso será explicado a você e você não será capaz de derramar uma lágrima pelos perdidos. Um pouco e você verá Jesus totalmente glorificado e não poderá desejar nada diferente do que aconteceu. Quando Arão perdeu seus dois filhos, ele permaneceu em silêncio. Você só tem esses dois hiachos rasos para atravessar, a doença e a morte. E você tem a promessa de que Cristo irá com você pé por pé e o carregará em seus braços. Quando chegarmos à presença de Jesus, todas as nossas dores serão parecidas com as dores das crianças. Um dia em sua presença fará com que você não se lembre mais de suas misérias. Portanto, tenha coragem e corra com paciência. Você lamenta a dor corporal, a pobreza, a doença e os problemas do mundo? Não murmure. O tempo é curto. Se você acreditou em Cristo, estes são todos os infernos que você suportará. Você acha que o ladrão moribundo reclamaria de suas dores quando estivesse a um passo do paraíso? Assim é com você. É certo que um crente use as coisas deste mundo e se regozije nelas. Fique à vontade com as tristezas deste mundo. Aqueles que choram como se não chorassem. O tempo é curto e você o seguirá em breve. Alguns dias e vocês poderão estar apoiados juntos no seio de Jesus. Você está mais perto deles hoje do que ontem. O tempo é curto e você se encontrará com todos os redimidos à direita de Cristo. Misturaremos nossas vozes na nova canção e agitaremos juntos a palma eterna. Chore como se você não chorasse. Este mundo é o vale das lágrimas. Sempre há algum luto. Assim que a lágrima seque em uma bochecha, ela escorre pela outra. Assim que uma viúva deixa de lado as roupas de luto, outra as veste. Aqueles que estão em Cristo devem chorar como se não chorassem, porque o tempo é curto. Você chora por aqueles que morreram no Senhor? É certo chorar. Jesus chorou. No entanto, chore como se não tivesse chorado, pois o tempo é curto. Eles não estão perdidos, mas foram antes. O sol, quando se põe, não se perde. Foi brilhar em outro hemisfério. Da mesma forma, os crentes partiram para brilhar em um mundo mais brilhante. É o amor próprio que faz você chorar por eles, pois eles estão extremamente felizes. Você não lamentaria se eles estivessem com um amigo distante na terra. Por que você lamenta que eles estejam com um amigo do pecador? Não terão mais fome, nem mais sede, nem o sol brilhará sobre eles, nem o calor. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os conduzirá às fontes de águas vivas. E Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Não coloque seu coração nas flores deste mundo, pois eles têm um cancro dentro deles. Valorize a rosa de Saron e o lírio do vale mais do que tudo, pois ele não muda. Viva mais perto de Cristo do que dos santos, para que quando eles forem tirados de você, você ainda possa ter ele para se apoiar. Ninguém tem o direito que o crente tem de se alegrar e ser feliz. Ele tem o direito de usar os confortos corporais do mundo, de comer sua comida com alegria e singileza de coração, louvando a Deus. Ele tem direito a todas as alegrias do lar, da família e da amizade. É altamente apropriado que ele desfrute dessas coisas. Ele tem direito a todos os prazeres puros da mente, do intelecto e da imaginação, pois Deus lhe deu todas as coisas ricamente para desfrutar. Ainda assim, ele deveria regozijar-se como se não se alegrasse e usar este mundo para não abusar dele, pois o tempo é curto. Daqui a pouco você estará na mesa do seu pai lá em cima, bebendo vinho novo com Cristo. Você se encontrará com todos os seus irmãos e irmãs em Cristo. Você terá pura alegria em Deus através dos tempos incessantes. Não se deixe levar pelas alegrias passageiras deste pobre mundo. Sente-se à vontade para desfrutar dos prazeres deste mundo. Eles têm uma boa consciência que lubrifica as rodas. Um coração alegre faz bem como um remédio. Um coração leve facilita o trabalho. Ó crentes, vocês não podem ser avarentos, pois vocês são apenas administradores. Tudo que você possui aqui é do seu Senhor, e está próximo o dia em que ele o transferirá para cuidar de outra propriedade em uma terra mais brilhante. Vocês são apenas servos. Não seria bom se vocês colocassem seus corações nas coisas deste cenáculo, pois dentro de alguns dias o Mestre irá chamá-los para servirem em sua querida presença. Eles adoram honrar-se ao Senhor. Eles não permitiriam que se dissesse que um crente em Jesus era um preguiçoso. O amor de Jesus os constrange a tudo que é amável. E ainda assim um crente deveria comprar como se não fosse seu para guardar, pois o tempo é curto. O que o não convertido deveria aprender com a escassez de tempo? Cheire as flores de passagem, mas não demore. Jesus chama você para sua casa de banquete. Lá você se alimentará entre os lírios nas montanhas de especiarias. Ó, não convém a um filho de Deus gostar de um banquete terreno, quando você se sentará tão cedo com Jesus. Não convém a você se ocupar muito com roupas e exibições, quando tão cedo verá o rosto que foi coroado de espinhos. Irmãos, nunca se preocupem tanto com qualquer prazer mundano a ponto de tirar o seu amor pela oração ou pela Bíblia, ou a ponto de assustá-los ao ouvir o clamor, o noivo vem. Ó, sente-se solto para a alegria deste mundo. O tempo é curto. Fique à vontade com as ocupações do mundo. É certo que os cristãos sejam diligentes nos negócios. Muitas vezes me pergunto como as almas não convertidas podem estar tão ocupadas como, quando você está ocupado preenchendo todo o seu tempo com coisas mundanas, nunca lhe ocorre e não haverá nada disso na eternidade. Como posso estar tão ocupado com o meu corpo quando minha pobre alma está desamparada? Mas aqueles que estão em Cristo podem muito bem ser diligentes. Ao caminhar por um jardim florido, você nunca pensa em se deitar e fazer seu lar entre suas rosas. Só assim passe pelo jardim das melhores alegrias deste mundo. Tenho notado que as crianças, quando saíam para um banquete, comiam apenas com moderação para que pudessem ter um apetite mais aguçado pelas guloseimas que viriam. Da mesma forma, queridos amigos, vocês estão indo para um banquete no alto. Não entorpeçam seu apetite com alegrias terrenas. Sentem-se relaxados diante de todas elas. Considerem todas elas como se estivessem desaparecendo. Aprenda sua loucura por ter perdido o passado. Embora a vida seja muito curta, tudo deve ser usado de forma benéfica. Esta é a razão pela qual Deus nos deu isso. A paciência de Deus é destinada à nossa salvação. Deus dá aos homens tempo para ouvir o Evangelho, para orar, para obter uma conversão salvadora. Mas as almas não convertidas desperdiçaram todo o passado. Pense em quanto tempo você perdeu na ociosidade. Quantas oportunidades de ouro para oração, ouvir a palavra e meditação você perdeu. Quanto tempo você gastou inutilmente em diversões, ou em conversa fiada, ou vadiando em sua porta. Se você visse quão curta é o seu tempo, e como a morte e o inferno os perseguem, você teria fugido para Cristo, mas você não tem. Pense em quanto tempo você passou no pecado, na taverna, ou em vãs companhias, ou em danças, ou em vaidades, ou em pecados dos quais é vergonhoso até falar. Queridos crentes, estejam prontos para sair do seu quarto ao som da harpa dourada com um minuto de aviso. Esteja pronto para deixar sua mesa para o trono de Jesus e sua caneta para a palma da vitória. Esteja pronto para sair do mercado abaixo para a rua da Nova Jerusalém, por onde caminharão os redimidos. Se você estivesse em um navio afundando, não se agarraria com força a sacos de dinheiro, ficaria à vontade com todos e estaria pronto para nadar. Este mundo é como um navio que está afundando, e aqueles que se apegam aos seus bens, afundarão com ele. Oh, compre, como se não fosse seu, pois o tempo é curto. Considere o valor que eles atribuem ao tempo que agora está no inferno. Antigamente, irmãos, eles se importavam tão pouco com isso quanto vocês. Antigamente, eles podiam ver seus anos passarem sem se importar. Antigamente, eles podiam deixar os domingos escaparem, mas agora eles percebem sua loucura. O que dariam por mais um ano de graça? Por mais uma semana? Por mais um dia? É provável que alguns de seus amigos ou companheiros, agora no inferno, desejem poder voltar para lhe dizer quão precioso é um centímetro de economia de tempo. O que eles dariam agora, irmãos, por uma oportunidade como a que vocês têm hoje? Oh, irmãos, sejam sábios. Por que você fica ocioso o dia todo? Chegou a décima primeira hora para alguns. Sua cabeça não convertida está cinza. Seus pés estão cambaleando. Pensem como você perdeu seu melhor tempo. A juventude é o seu melhor momento para ser salvo. Muitos de vocês perderam isso. A colheita já passou, o verão acabou e não estamos salvos. Pense em quanto tempo você passou nos negócios sem pensar na eternidade. Deus lhe deu tempo salvando sua alma e você gastou isso arruinando sua alma. Deus lhe deu tempo para fugir para Cristo e você o gastou fugindo para o inferno. Ah, não há ninguém entre vocês igual? Você já está condenado. Seus dias estão contados. Você está pendurado por um fio na boca do inferno. E ainda assim você está cortando e golpeando a mão que o segura. Em pouco tempo tudo estará acabado. Ao longo das eras intermináveis da eternidade, você se lembrará dos poucos dias que passamos juntos. Ah, a lembrança adicionará combustível à chama e será um verme que nunca morre em sua pobre alma. Se você visse um homem condenado à morte, acorrentado, que tivesse apenas três horas de vida. Se você visse aquele homem jogando dados ou cantando canções libertinas, você não ficaria chocado? Você diria que ele era um desgraçado endurecido. O tempo é curto. Amém. O tempo é curto. Amém.